Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Josué Gonçalves, eu estou muito motivado, eu estou muito animado com esse nosso quadro, Papo sobre Namoro com o pastor Josué Gonçalves. Afinal de contas, o namoro é uma parte muito importante em direção ao noivado e ao casamento. Por isso que muitas pessoas estão participando e que bom que seja assim. Bom, se você não assistiu os outros vídeos aonde eu falo sobre primeiro, segundo, princípio que deve orientar o namoro, não deixe de assistir. Hoje eu vou falar sobre o terceiro princípio que deve orientar o namoro cristão. Olha, os outros dois vídeos são importantíssimos, não deixe de assistir. Mas antes do nosso papo de hoje, eu quero apresentar esse livro aqui, 101 Erros que os namorados não podem cometer. Esse é um livro que todo rapaz, toda moça, todo pai, toda mãe, é pai, mãe que tem filhos, adolescentes, precisa ler. Entra no meu site e adquira o seu ainda hoje, vai abençoar muito, vai agregar muito valor na sua vida, na sua caminhar. 101 Erros que os namorados não podem cometer. Hoje eu vou falar com vocês sobre julgo desigual. Presta atenção, julgo desigual. Um dos princípios que deve orientar o namoro cristão. Não devemos, em hipótese alguma, assumir um relacionamento de namoro com alguém que seja incrédulo ou infiel. Preste atenção no que Paulo escreveu aos coríntios. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Segundo aos coríntios, capítulo 6, do verso 14 ao 11. Através do julgo desigual, invoca-se a injustiça, as trevas, o senhorio de demônios e a infidelidade. Este comprometimento polui as nossas vidas, imprimindo uma contaminação e imundícia na profundidade do nosso próprio espírito. Preste atenção como isto é sério. A palavra com a qual o próprio Deus descreve esse tipo de julgo, sociedade, comunhão, concórdia ou tomar parte, é abominação. Está escrito na palavra de Deus, Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor estirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto. Malaquias, capítulo 2, verso 11 e 12. Gente, quando alguém se compromete e casa em julgo desigual, está cometendo uma deslealdade contra Deus, preste atenção, e admitindo como sogro espiritual o próprio diabo. O próprio diabo. Ou seja, quando Malaquias fala, se casou com a filha de Deus estranho, quem seria espiritualmente o sogro desta pessoa? Certamente seria este Deus estranho. Por isso, o espírito de sensualidade é tão insistente quanto ao julgo desigual. Pois é uma estratégia fatal de ligar uma família a ele através do casamento em cima de um juramento. Até que a morte nos separe. É lógico que quando se casa com a filha de alguém, e este alguém, agora seu sogro, vem te visitar, você está constrangido a recebê-lo. Um casamento em julgo desigual invoca a visita deste sogro. E a partir daí, é que tantos problemas inesperados e sofrimentos começam a solapar o relacionamento, trazendo a infelicidade, desarmonia e destruição. Como eu gostaria de estar dizendo isso para todos os jovens da igreja. É desta forma que muitos literalmente passam a comer o pão que o sogro amassou. Por isto, Salomão exorta, anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Provérbios 13, verso 20. Vamos considerar dois tipos de julgo desigual no namoro que seriam os mais sutis. Preste atenção. Dois tipos de julgo desigual. O primeiro, mundano bonzinho com o crente fraco. É, mundano bonzinho com o crente fraco. Nesse caso, esses dois tipos de pessoas estão muito próximas da linha que divide o salvo e o perdido. O mundano bonzinho é aquela pessoa de boa família, que não tem muitos vícios, trabalhador, etc. Mas que ainda não nasceu de novo e que pode até mesmo estar muito mais longe disso do que se supõe. O crente fraco, por sua vez, é aquela pessoa que está em declínio espiritual, negociando princípios de Deus e devido ao envolvimento sentimental com o incrédulo, que é o mundano bonzinho, abusa com a desculpa, vou trazê-lo para Jesus. Eu nunca ouvi falar que namoro é um método de evangelismo. Mas enquanto pensa assim, está cego para enxergar que já perdeu a batalha e se encontra em grande perigo espiritual, onde sua própria salvação pode estar em jogo. Infelizmente, muitos têm se casado sobre este sofisma e pelo resto da vida passam a colher os amargos frutos da sua desobediência. Quase sempre, esta outra pessoa que se esperava que convertesse ao evangelho rebela-se ainda mais, levando o casamento e a família à infelicidade. Em outros casos, interessantemente, o mundano bonzinho se converte e o crente fraco desvia, o que, de certa forma, faz cumprir a maldição do julgo desigual proferida por Malaquias. Olha o que Malaquias diz. O Senhor estirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso. Em raríssimos casos, o casal vem a permanecer firme na fé. Certamente, não vale a pena correr este risco, pois sempre ficam algumas sequelas que perturbam o lar. Preste atenção. Leve a sério o que a Bíblia diz. Segundo, segundo tipo de julgo, crente verdadeiro com o falso irmão. Preste atenção. Crente verdadeiro com o falso irmão. Olha o que a Bíblia diz. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, o avarento, o idólatra, o maldizente, o beberrão, o roubador, com o tal, nem ainda com mais, disse Paulo em 1 Coríntios 5, verso 11. Não podemos deixar nossos sentimentos falar mais alto que o discernimento espiritual. Vou repetir isso. Não podemos deixar os nossos sentimentos falar mais alto que o discernimento espiritual. Não se iluda pensando que todo mundo que frequenta uma igreja é um crente sincero. Não se iluda. Precisamos abrir bem os nossos olhos para não sermos enganados numa coisa que é tão séria quanto o casamento. Alguém disse a verdade. Antes de se casar, abra bem os olhos, porque depois de casar, terá que fechá-los para muitas coisas. Eu espero que esta palavra tenha abençoado a sua vida, como eu gostaria que todos os jovens da Igreja Evangélica Brasileira ouvissem esses conselhos. Porque certamente eles estariam levando esta verdade consigo e evitando sérios problemas na vida. Não brinque com essa questão do julgo desigual. Leve a sério o que a palavra de Deus está dizendo para o seu coração. Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. Olha, aproveite e divulga aí o meu canal. Divulga o meu canal na sua igreja, na sua escola, na sua faculdade. Divulgue o meu canal também na sua família, na sua vizinhança. Olha, juntos nós somos mais fortes, melhores e vamos mais longe. O meu propósito, o meu desejo é alcançar o maior número possível de pessoas com estas instruções abençoadoras. Ok? Olha, foi uma alegria muito grande poder ministrar ao teu coração. Agora, se você não assistiu os outros vídeos, os outros princípios que devem orientar o namoro, não deixe de assistir. Lembre-se, você nasceu para vencer. Você é muito precioso e preciosa aos olhos do Pai eterno. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo. Não perca o próximo princípio orientador para o namoro. Transcrição e Legendas por Quintal